A CIDADE NO BRASIL 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 OU estrela O que acha que você vai fazer da casa? O que acha? Bem, é isso, vamos lá. É isso aí. Não, tem umibir de dentro aos dois pontos. Nós ainda temos um dos dois pontos e agora não temos um trabalho. Você deve dar um trabalho. Quanto é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 E agora o mundo... E agora o mundo...